No mês passado, um amigo, também professor de filosofia que ensina numa universidade italiana, enviou-me um artigo que tinha publicado num jornal sobre o ponto de encontro entre as posições do ateu e do crente. Seguiu-se, então, uma troca de ideias sobre algumas das suas declarações, em particular sobre a sua ideia de que a vida já tem sentido em si mesma e que a fé pode trazer algo mais. Respondi que, na realidade, a reivindicação que Jesus faz é absoluta, na medida em que Ele se apresenta não como uma adição ao que já tem significado, mas como o significado único de tudo. Eu sou a verdade, a vida, o caminho. Sem mim nada podeis fazer. Como o ramo desprendido da videira. A discussão prosseguiu, então, sobre a distinção entre uma dimensão fenomenológica experiencial e uma dimensão metafísica da questão. Mas este não é o lugar para discutir aqui. Vou saltar diretamente para a conclusão do meu colega, que acredita que seria uma visão do mundo profundamente negativa dizer que, se não se descobre em Deus o significado das coisas, nada faz sentido. O que o meu amigo chama de uma visão do mundo profundamente negativa, por meu lado, é a visão mais verdadeira e maravilhosa que enche tudo de beleza e significado. Dizer que o mundo foi criado por Deus e que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus é a visão mais elevada e mais positiva de tudo o que existe. Na semana passada, o Papa Francisco, no seu discurso aos participantes da Conferência do Pacto Educativo Global, a qual participei, afirmou assim, Caros amigos, esta é a nossa época em que o tecnicismo e o consumismo tendem a tornar-nos utilizadores e consumidores. A crise pode tornar-se um momento propício para evangelizar novamente o sentido do homem, da vida, do mundo, para recuperar a centralidade da pessoa como criatura que, em Cristo, é a imagem e semelhança do Criador. Esta é a grande verdade da qual somos portadores e que temos o dever de testemunhar e transmitir também nas nossas instituições de ensino. Não podemos, continua o Papa, ocultar para as novas gerações as verdades que dão sentido à vida. Faz parte da verdade, manter o silêncio sobre as verdades sobre Deus, por respeito aos que não acreditam, continua o Papa, seria, no campo da educação, como queimar os livros por respeito aos que não pensam, apagar obras de arte por respeito aos que não veem, ou a música por respeito aos que não ouvem. Tudo, lembrei, tudo, lembrei o meu amigo filósofo, tem o significado dentro de um horizonte de significado que lhes dá sentido. Não é possível nenhum significado autoconcedido ou autoreferenciar. Este horizonte de significado é apenas Cristo, em que tudo foi criado e para quem tudo é dirigido. Como nos recorda a estupenda visão cosmológica do grande cientista e teólogo, Teilhard de Chardin, no seu famoso e belo livro, O Fenômeno Humano. Aqui argumenta que tudo no mundo, matéria e espírito, converge para o ponto ômega final, que é Cristo. O ponto ômega é o mais alto nível de complexidade e consciência para o qual o universo tende na sua evolução, que parte da geosfera, passa através da biosfera para chegar à noosfera. Não nos assustemos se não conseguirmos compreender tudo. O evangelho de hoje, da solenidade e da trindade, começa exatamente assim. Muitas coisas tenho ainda para vos dizer, mas de momento não sois capazes de suportar o fardo. É por isso que, como vimos no domingo passado, na solenidade de Pentecoste, Jesus disse, o Espírito vos explicará tudo. E hoje Ele nos diz, quando Ele, o Espírito da verdade, vier, guiar-vos-á para toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciar-vos-á as coisas futuras. A reivindicação absoluta de Cristo, de ser o caminho, a verdade e a vida, é endossada pelo Pai, que duas vezes no Evangelho nos diz para ouvirmos o Seu Filho. Este é o meu Filho amado, escutai-o. O Espírito também tem uma missão cristológica. A solenidade da trindade mostra-nos a convergência e a unidade entre as três pessoas divinas, como Jesus confirma na conclusão do Evangelho de hoje. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu disse que o Espírito tomará do que é meu e o anunciará a vós. O Cristo total, o ponto ômega, é origem, presente e fim. Não há outra verdade que dê sentido a tudo. Este mundo imerso numa crise de sentido, recorda nosso Papa Francisco, pode tornar-se um momento propício para evangelizar de novo o sentido do homem, da vida, do mundo. Numa pesquisa na internet, encontrei muitas tentativas de resposta a perguntas sobre o sentido da vida, por psicólogos, conselheiros, counselors, gurus espirituais. Mas a resposta que mais me convence é aquela dada por Jesus ao jovem rico, que lhe perguntou o que tinha de fazer para ter a vida eterna. Isto é, para dar sentido à sua vida, salvar a vida. Jesus responde, Livra-te de tudo o que é inútil, bem de tudo o que tens. Ajuda os outros, dá aos pobres. E segue-me. O mundo diz-nos para seguirmos outros caminhos. Deus Pai e Deus Espírito Santo dizem-nos para ouvirmos Jesus. A escolha é nossa. O jovem rico fez a sua escolha. E qual é a tua? O que você quer dizer? É o que você quer dizer? Eu consigoidé. Legenda Adriana Zanotto